Ação legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo 132 de Mente Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se, antes de passar-se, apresente a cursa e venda as seguintes proposições, as quais designou com relatores os deputados mencionados. No segundo turno, projeto de lei 29.74.21, deputada Beatriz Serqueira, 35.91.2022, deputada Nayara Rocha, 33.59.21, deputado Roberto Andrade, 26.92.21 e 35.90.2022, deputado Rodrigo Lopes. E no primeiro turno, projeto de lei nº 173.23, deputado João Magalhães, 2.721.21, deputado Nayara Rocha, 3.325.2021, deputado professor Cleito, 2.47.23, deputado Roberto Andrade, 34.14.21 e 35.83.2022, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase do dia, compreendendo discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja apreciado em primeiro e segundo lugar as seguintes proposições, PL 34.14.2021 e 35.87.2022. Em votação, requerimento a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento sobre a mesa, doutor deputado Sargento Rodrigues, que requer seja retirada de pauta a pedida da autora, deputada Nayara Rocha, o PL 250.2023. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Depois que inicia, não tem jeito. Não, mas depois que inicia, não tem jeito. Você pede essa. Você não tem como apresentar. Projeto de lei 3.414.2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana, relatoria, deputado Sargento Rodrigues, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Gustavo Santana, a proposição em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo no dia 3 de fevereiro de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para parecer, para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de Lei nº 3.414, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel com área de 1.562,50 cm, um metro quadrado, situado na rua Paraíba 430, bairro do Campo, naquele município, registrado sob o número 347, as folhas 1 do livro 2, o cartório de registro de imóveis da comarca de Minas Nova. O paráfago único do artigo estabelece que o bem será destinado à associação de promoção ao lavrador e assistência ao menor de Turmalina. Concluímos, portanto, que a doação do bem-objeto da matéria em exame alcança o interesse público, o que resultará em benefício para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.414, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 9 de maio de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Cessa discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados com a própria maneira como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.587, de 2022, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especificam e torizo o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matheus Leme, de Autoria do Deputado João Vítor Xavier, e a relatoria, deputado, sargento Rodrigues, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.587, de 2022, de Autoria do Deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matheus Leme. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo no dia 25 de março de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas a seu turno opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Fundamentação, o projeto de lei 3587-2022 pretende autorizar o Poder Executivo a desafetar os trechos da rodovia LMG 821, compreendido entre os quilômetros 0 e quilômetro 7, com a extensão de 7 quilômetros, entre o quilômetro 11 e o quilômetro 13, com a extensão de 2 quilômetros. O artigo 2º da proposição autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matheus Leme as áreas correspondentes a esses trechos para passarem a integrar o perímetro urbano municipal, destinando-se à instalação de vias urbanas. Já o artigo 3º determina a reversão dos trechos ao patrimônio do Estado, se no prazo de cinco anos, contada a publicação da lei autorizativa, não lhes tiver sido dada a destinação prevista. Nesse sentido, a doação dos referidos trechos de rodovia ao município de Matheus Leme transfere a esse ente a obrigação pela manutenção e conservação das vias públicas favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios do município, uma vez que a rodovia titularizada viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação das vias, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.587, de 2022, no primeiro turno, na forma apresentada. Sala das Comissões, 9 de maio de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, com a aprovação, da maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei, 2.692, de 2021, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Aladás, relatoria, deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel com área de 542,98 metros quadrados, situada a rua João Antônio Carvalhais, número 247, 249, centro. Naquele município, registrado sobre o número 1040, a folha 140 do livro 2D do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Rio Vermelho para o funcionamento de órgão da administração municipal. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura e da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade de imóvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 42.20, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o bem encontra-se desocupado, sem projeto de aproveitamento por parte do Estado, e sua utilização pela administração municipal resultará em benefício para toda a comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2692, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 2.974, de 2021, segundo turno. Autorismo do Executivo a doar ao município de Contagem o imóvel que especifica. De autoria do meu querido amigo, deputado Virgílio Guimarães, relatoria da deputada Beatriz Serqueira. Tem vossa excelência a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham os trabalhos da Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Virgílio Guimarães e desarquivado, a requerimento do deputado Ricardo Campos, projeto de lei empígrife autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Contagem o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 20 de agosto de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. Colegas, a conclusão, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, conforme nós já aprovamos no primeiro turno no plenário. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incesta a discussão. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.351, de 2021, segundo turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. De autoria, o governador Tadeu Martins Leite, relatoria, o deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria, o deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em PIC autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que se especifica. A proposição é análise da forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba a área de 28,085 hectares deve ser desmembrada conforme descrição no anexo dessa lei do imóvel de área total de 310 hectares situado naquele município. O projeto ainda estabelece a reversão do bem ao patrimônio doador se fim do prazo de cinco anos, constado a data do Laboratório de Escritura Pública, não lhe tivesse dado a destinação prevista. A doação pretendida proporcionará a otimação do espaço público, pois o imóvel encontra-se desocupado sem projeito de aproveitamento por parte do Estado e sua utilização como central de abastecimento proporcionará benefícios para toda a comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que se deve à proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a medida e atendem ao interesse público podendo se transformar em nova jurídica. de ando exposto a opinião pela aprovação do projeto de lei 3.351 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra-se a discussão. Em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.590 de 2022, segundo turno, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e DRMG a doar ao município de Campo Florido os imóveis que especificam. De autoria, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise, na forma aprovada no plenário, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, a doar ao município de Campo Florido os seguintes imóveis situados na avenida JK, neste município registrado no livro número 2, a ficha 1 do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Uberaba para a instalação de equipamentos públicos. Inciso 1, imóvel com área de 3.395,74 metros quadrados, registro sobre o número 20270. Inciso 2, imóvel com área de 6.012,14 metros quadrados, registrado sobre o número 20.271. Inciso 3, imóvel com área de 4.219,65 metros quadrados, registrado sobre o número 20.272. O projeto estabelece ainda a reversão dos bens ao patrimônio do doador, se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhes tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 43.20, de 1964, que estatua normas gerais de direito financeiro para elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Quando, de sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com o intuito de alterar a destinação acerdada aos bens, adequando o texto da proposição de lei à técnica legislativa. Por meio da leitura da documentação anexada ao projeto, em estudo, percebe-se que a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que os imóveis serão utilizados para a construção de uma oficina mecânica de uso da Prefeitura e para a instalação de equipamentos públicos. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3590 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. é o parecer, senhor presidente. Obrigado. Deputado, em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, em cessa discussão, em votação. A senhora deputada, senhores deputados, que os aprovam, mas eles como se encontram. Aprovado. Com ausência dos deputados, deputada na era, Rocha, do deputado professor Cleito, retiro de pauta os projetos de lei 3.591 de 2022, 2.728 de 2021 e 3.591 de 2022. 3.592 de 2022, 2.728 de 2021 e 3.325 de 2021. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 173 de 2023, primeiro turno, de autoria, revoga as leis que especificam. De autoria, deputada Lúcia Falcão, relatoria desse presidente, retiro de pauta, peço prazo regimental. Projeto de lei 247 de 2023, primeiro turno, autoriza o poder executivo do município de Uberaba o imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Laviola, relatoria do deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Zé Laviola, o projeto de lei 247 de 2023 pretende autorizar o poder executivo do município de Uberaba o imóvel com 1.087.000 6.535,44 metros quadrados situado na Avenida Rio Grande, número 6.800, Distrito Industrial 3 ou Delta 4, etapas daquele município registrado sob o número 5, 56.840, as folhas 1 a 6 do livro 2 do cartório do registro imóvel da comarca de Uberaba. O parágrafo 1 do artigo 1º da proposição estabelece que o objetivo da doação é permitir o enquadramento do bem à lei de incentivos municipais. O artigo 2 determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso fim do prazo de 10 anos contado da laboratividade da escritura pública de doação que não tenha dado a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição informou que para a transferência do domínio público deve ser observada o artigo 18 da Constituição mineira, inciso 1 do artigo 76 da lei federal 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Mas isso aqui provavelmente é porque eu recebi o pedido. Ato contínuo da administração pública explicou que ocorrendo transferente de propriedade do bem município do Natal não poderá aliená-lo à entidade particular, tendo em vista o disposto 1 do A, linha B do artigo 76 da lei federal 4.133 de 2021, que proíbe alienação gratuita de imóvel para particular. Por fim, a Comissão de Administração Pública de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com o fato de corrigir a indefinição do bem, especificar a destinação e ser conferida a ele, incluir cláusula que vede a sua alienação gratuita por parte do município reduzir o prazo relativo à reversão e adequar à redação da proposição à técnica legislativa. Nesse sentido, verifico-se a finalidade que se atribui ao bem e atende a interesse público a já vista à pretensão do município do Natal ao utilizar para viabilizar a política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria é apreço ao alcance do interesse público e que é proporcionar benefícios para toda a sociedade, para toda a coletividade, possibilitando a geração de emprego e movimentação da economia, sendo assim meritória e oportuna. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 247 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fada, eu digo, eu compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, em votação, os requerimentos que farei à leitura. Já foram recebidos em última reunião e pautados para esta reunião. Se alguma, senhora deputada, senhor deputada, desejar que solicita ao final da leitura a retirada do bloco para que possa ser votado separadamente. Requerimento de comissão 1.590 ao 1.023, 1.591 ao 1.023, 1.610 ao 1.023, 1.611 ao 1.023, 1.612 ao 1.023, 1.613 ao 1.023, 1.614 ao 1.023, 1.616 ao 1.023, 1.618 ao 1.023, 1.630 ao 1.023. 1.613 ao 1.023. E ainda, requerimento do deputado Beatriz Serqueira, sem número, que requer ser realizada visita à igreja do distrito de Gesteira, em Barra Longa, e à fazenda Cerceal, no distrito de Pedras, no município de Mariana, para verificar a situação de contaminação do solo e do ar, bem como ouvir a população local sobre a atuação do poder público nesse contexto. E o outro requerimento, também do deputado Beatriz Serqueira, sem número, que requer ser realizada a audiência pública para debater com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, sobre o reassentamento coletivo das famílias de Barra Longa, atingidas pelo rompimento da Barra de Fundão e que tiveram perda de moradia. Em votação, os requerimentos... Para encaminhar, presidente. Tem uma excelência a palavra para encaminhar. Presidente, só para deixar aqui consignado, pedir a assessoria da comissão, eu tenho dois requerimentos aqui, eu não me oponho a votar, mas são matérias de competência da Comissão de Segurança Pública. Não posso ser membro efetivo aqui e presidir uma outra comissão, cujas matérias são de competência daquela comissão. Apenas para que alertar à consultoria que, após aprovação, os requerimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Segurança Pública. O requerimento 1616, que requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do Serro, pedir providências para que sejam investigadas. Ou seja, nós temos aqui uma ação estrita de polícia. O segundo momento é o requerimento 1611. Quer que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos dessa casa, pedir providência... É ameaça, esse caso, não é não? Tem que encaminhar a Direitos Humanos. Aqui realmente é para a Comissão de Direitos Humanos mesmo? Vou ver qual que é. Está pedindo para encaminhar a Direitos Humanos. Não, para a Comissão de Direitos Humanos tomar providência. Não, esse é só o primeiro. O outro aqui está pedindo para encaminhar a Comissão de Direitos Humanos. Só para deixar aqui consignado, o requerimento não me opõe à aprovação nem aqui nem lá, mas eu devo seguir o curso da competência da Comissão. Para encaminhar, presidente? Tem, V. Exª, para encaminhar. Só para justificar para os colegas que esses requerimentos, eles são todos encaminhamentos da audiência que foi realizada aqui na Comissão de Administração Pública, que debateu o que originou o requerimento de minha autoria. Foi uma visita que fiz à região. E, nessa visita, eu fui numa suposta estrada que estava sendo uma obra que, naquele momento, se tinha dúvida se era pública, se não era pública, quem estava fazendo, quem autorizou, quem pediu. Muita confusão nas informações. Então, por isso que eu trouxe para a Comissão de Administração Pública, entendendo que era uma obra que, no mínimo, deveria ser pública, com recursos e que, portanto, precisaríamos ter esses esclarecimentos. A audiência acabou trazendo, próprio desse processo da abertura dessa estrada, vários outros elementos. Então, por isso, vários encaminhamentos. Mas eu mesma, deputado, vou cuidar para que questões relacionadas à investigação da Polícia Civil apresente diretamente também à Comissão de Segurança Pública, porque nem todos os encaminhamentos pertinentes são de uma única comissão. Tanto é que, em um, nós acertamos porque pedimos que fosse encaminhado à Comissão de Direitos Humanos. Então, eu também ficarei bem atenta para também pedir à comissão que seja desse assunto providências, que, quanto mais a gente conseguir que uma audiência pública, que seus encaminhamentos se efetivem, é melhor para o processo legislativo e para o processo de fiscalização e participação social. Mas só deixando aqui para todos os colegas, todos os requerimentos que se referem a Serro foram oriundos desta audiência, que teve a participação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Então, teve uma participação muito efetiva de outros órgãos, da Câmara Municipal, através de uma vereadora que participou conosco. O prefeito foi convidado a participar, o presidente da Câmara Municipal também foi convidado a participar. Então, a gente recebeu uma documentação encaminhada pela prefeitura. Se não me engano, todos nós recebemos. Recebemos vários documentos, que, inclusive, esses documentos que foram encaminhados pela prefeitura subsidiaram grande parte das discussões que foram feitas. E, por isso, alguns requerimentos que estão aqui são a partir dos documentos apresentados pela prefeitura. Então, só para trazer aí as informações e pedir, claro, o apoio dos colegas, porque isso é consequência dos encaminhamentos da própria audiência pública. Obrigada, presidente. Em votação aos requerimentos, a senhora deputada e os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Não há nenhum requerimento a ser recebido. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. convida os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 9 de 5 às 16 horas, para a audiência pública, com a finalidade de debater a garantia do direito à assessoria técnica independente, ATI, das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, na bacia do Rio Paraupeba, especialmente para a garantia de execução dos planos de trabalho das instituições AEDAS, Guaicuí e NACAB, previamente aprovadas pelas instituições de justiça. Essa audiência pública é para atender o requerimento de comissão 44923, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Leninha e Bela Gonçalves. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Salve e paz para todos.